Nós temos pouco mais que 30 anos quando o governo tomou consciência de que não cobre, consegue cobrir todas as necessidades da sociedade. E aí tem várias formas de juntar o interesse público com o interesse privado para performar o que é necessário ser performado para a sociedade. Especificamente no saneamento, nós não podemos ter privatização, nós só podemos ter concessão ou subconcessão, que é o caso do mecanismo aqui de Teresina, que não dá para a gente a propriedade de nenhum ativo. Os ativos são de Teresina. Detalhe, os ativos são da cidade de Teresina, do município de Teresina. No saneamento, a municipalidade é a dona do assunto, ela é quem é responsável pela prestação de serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Só para clarear, em verdade, essa responsabilidade original é da Prefeitura de Teresina. E ela repassou isso ao governo do Estado. E por sua vez, nesse momento, estabelece a subconcessão. Subconcede. Então, só para entender, o governo é que recebeu a concessão. Isso, da Prefeitura. E agora a subconcessão para o Eger. O que é absolutamente natural. Está dentro dos preceitos legais. A concessionária do Estado do Piauí é a GESPISA, que continua sendo. Só que no município de Teresina, ela subconcedeu, fez um processo licitatório. Várias empresas atenderam esse chamamento. E nós vencemos o processo. O contrato prevê três eixos principais. O primeiro é a água. Na sequência, a gente tem o Berrel Bró bem à frente aí. Já batendo a nossa porta. Começando, não começa em setembro, começa na metade de agosto para frente. Já começa o calor, começa a demanda excessiva de água. Imagem de Guariroba, viu aí? Nós estamos mostrando enquanto o senhor fala. Até para ele. Muito bem. Campo Grande. Campo Grande. Essa é uma operação exitosa, uma referência nacional. Nacional. Por isso nós mostramos... Então, o primeiro tema, o primeiro eixo é a água. O segundo eixo é esgoto. Eu vi há pouco, vocês estavam comentando sobre a questão do esgoto. O esgoto em Teresina está escrito no processo licitatório que tem 18,79%. Esse é um levantamento que a gente precisa ter mais profundidade para definir se é esse mesmo o percentual de atendimento que existe. Quando a gente fala em esgoto, a gente fala em coletar o esgoto na casa das pessoas, afastar esse esgoto, estações elevatórias, tratar esse esgoto e devolver esse esgoto à natureza com um... Limpo, ou seja, novamente voltando à natureza. Perfeito. E o terceiro eixo é só as perdas. As perdas em Teresina na produção de água chegam a casa de 60%. Qual é o normal? O normal, no Brasil, a média hoje é em torno de 32, 33%, que já é um absurdo. De cada 10 litros que você produz, você perde 3. E aqui a gente perde 6. Aqui você perde 6. Meu Deus do céu. No mundo das operações mais eficientes, você tem 13, 14... Olha, e essa... Isso é o ideal. Você tem Israel, que tem uma dificuldade de tratar água, porque não tem muita água. O que é lá? Então a gente está com muito cuidado em Tel Aviv, né? O que é lá? Nessa faixa de 13%. 13%. Agora, o que é 13%? 13% é evaporação. Tem que ver que existe... No processo de água... Perda, tem. Perda de água é perda operacional, é perda comercial, é ligação clandestina. Presidente, uma reclamação... Desperdício mesmo. Desperdício mesmo. Uma reclamação frequente, o Tony tem lido isso com frequência aqui na bancada, tem mostrado o depoimento de pessoas, é a falta de água. É. É a falta de água, e não só a falta de água, mas a falta de água por longos períodos. O senhor observa, presidente, que pegando aqui um dado do Douglas, aqui, nesse momento a carência é tão grande que não se discute qualidade da água. É, exatamente. Se discute ter ou não ter, né? No bairro que minha mãe mora, no Morada Nova, a minha mãe, por exemplo, está na minha casa há 10 dias, porque há 5 não tem água. Absurdo. Então isso se repete... Perímetro urbano. Então estamos falando urbano, quase centro. Então isso se repete em toda a cidade, ou pelo menos na maioria dos bairros. E isso é em função desse percentual de perda, ou tem outros... Se nós produzimos 10, perdemos 6, significa que tem 6 que não chega à população. Se perde no meio do caminho. Normalmente a gente está produzindo 2, 3 vezes mais do que precisamos. Precisamos é tratar da rede, distribuição, reservação e alguns aspectos que na operação a gente torna mais eficiente. Gente, essa é a nossa principal meta agora, calibrar... A água de Terezina já tem diagnóstico sobre a atual situação da rede, quer dizer, a rede que conduz a água para as residências, o tráfego dessa água na capital, presidente? Nós temos um registro formal no contrato que trata... Diz que nós temos 98% da área urbana com rede. Estamos agora aferindo se essa informação é precisa. De forma geral, no Brasil, os dados das companhias estaduais que são registrados no SNIS, Sistema Nacional de Informação do Saneamento, eles são dados imprecisos. No SNIS tem que a perda daqui é 51%, mas a gente sabe que quando chega e senta em uma operação que se baseia por dados do SNIS, a gente tem mais 20, 30% de qualquer número negativo. É pior o número. Maria, aumenta? Piora. Aumenta a perda. Maria, fica nova. Aumenta a perda. Piora. Não é bem registrado, porque as pessoas não têm o as-beauty das redes indo para a sua resposta. Não tem como as perdas são quantificadas, não tem medidores, macro-medidores, que são os medidores que estão nas estações de tratamento d'água, que medem a água bruta que entra, a água limpa que sai das estações de tratamento d'água. Então você perde a noção precisa de como você lida com esse bem tão valioso. Presidente. Tem um equipamento, uma espécie de grupo gerador, eu não sei. É aqui na Zona Sul. Na Zona Sul, que mantém as bombas da Gespisa funcionando, que fornecem água para Terezina. Eu não sei se sobrecarga ou se o equipamento é muito velho, eu sei que esse equipamento explodiu lá. Qual é a loucura? Presidente, a cidade de Terezina ficou sem água durante mais de dias. Lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça. Vê de Recife, uma... Nós fomos investigar... Vê de Recife. Vê de Recife. Nós fomos investigar e a resposta que nos deram é que há uma sobrecarga no funcionamento dessa máquina e que é uma máquina antiga e que é improvisada. O senhor tem conhecimento dessa situação também? Não, pontualmente não. Dessa fragilidade? Não, pontualmente eu não tenho. O que eu posso reportar para vocês são dados que a gente está coletando agora, nós estamos há 10 dias na operação e que a gente percebe, notadamente, que foi a impossibilidade da máquina pública e aí não vamos ser injustos e achar que é só a Gespisa. Isso é lato senso, é o país inteiro. A gestão não tem capacidade de fazer com que tenha eficiência financeira para poder manter preventiva, preditiva e corretivamente os sistemas e isso com o tempo cobra o preço. Nós temos aqui grupos de boosters que são unidades bombeadoras pesadas e que, à medida que o tempo foi passando, precisavam trocar as unidades de bombeamento. Como você tinha unidades quando esses boosters eram instalados, definidas, com potência definida? Por exemplo, vamos lá, vou aqui só para exemplificar, dar um número. 4 unidades de 300 HP, uma delas quebrava. Então não tinha outra de 300 HP para comprar, o processo licitatório leva muito tempo. Então o que eles fazem? A gente tem uma de 100 HP, tira de 300, bota uma menor e aí vai. E a manutenção não conseguia ser feita, desabilita uma e você vai perdendo a potência e a capacidade da eletromecânica instalada. Isso é ao longo do tempo. Tem que perceber que esse não é um negócio pontual, não é um negócio de um gestor, é um negócio que vai continuadamente sendo depalperado e a população vai sentindo o serviço cair. Ao contrário, a demanda aumenta, as pessoas, as cidades crescem. Quantos habitantes tinha Terezinha há 20 anos, quantos habitantes tinha Terezinha há 10 anos, quantos habitantes tem hoje? Ou seja, contrariamente, enquanto um vetor produtivo e a capacidade técnica cai, a demanda aumenta. Sem contar o perfil de consumo individual dos que já estão aqui. Imagina, melhor o padrão de vida, compra uma casa melhor. Ninguém consegue fazer saneamento sem conhecer o ambiente. Cada cidade tem sua peculiaridade, tem sua história, tem seus hábitos e tem o Zé da Água. O Zé da Água é aquela pessoa que vive, não é uma pessoa só, são as pessoas que vivem o crescimento do urbano. Então, não tem como fazer sem ter os profissionais da GESPISA. O nosso contato com a GESPISA, agora caindo para o ponto, ele aconteceu de forma atabalhoada. Nós tivemos dificuldade no período de transição, por força do sindicato, de ter acesso às pessoas. Tivemos acesso a alguns e outros foram até, vamos dizer assim, ameaçados para não dar nem acesso, nem informação, nem nada, porque o processo estava mal resolvido na cabeça ou nos interesses de cada um. Hoje, que nós assumimos, nós mantemos a mesma pegada que tínhamos antes. Porque eu fui pessoalmente ao prédio da GESPISA, à sede da GESPISA, fui expulso de lá embaixo de vassourada. Você foi expulso? Embaixo de vassourada e CO2, tentando conversar com as pessoas. A pegada era a mesma. Nós estamos aqui, nós temos um contrato, esse contrato está válido, é lícito, e nós vamos assumir a missão operacional disso. Precisamos contar com vocês. A GESPISA é composta por três categorias de profissionais. O primeiro são os concursados, os que são CLT, mas são da GESPISA. O segundo são os comissionados. O terceiro são os terceirizados. Dentro dessa mirídeo de pessoas, nós tentamos trazer para dentro todos os que tinham interesse em trabalhar na hora operacional. E estamos devagar e paulatinamente conversando com eles, mostrando que temos interesse objetivo, temos capacidade técnica, temos capacidade financeira, e vamos fazer o contrato funcionar dentro das metas que estão postas lá. Então, isso aí, para quem trabalha no negócio, é música. Quem trabalha no saneamento não trabalha em outra coisa. Não consegue ver porque a gente entende a relevância que tem na vida das pessoas.